Olá galerinha do Brinquedo Empresas, hoje eu tô trazendo mais um vídeo galera e dessa vez com um vídeo bem legal né galera Com um vídeo bem legal, bem nostálgico, que é um vídeo galera onde a gente vai conferir um dos primeiros celulares que eu tenho em casa Que roda o Minecraft, no caso é esse aqui galera, você tá imaginando que isso aqui roda o Minecraft, sério galera Eu vou mostrar, realmente pega o Minecraft original nesse celular galera e eu vou contar um pouco pra vocês Como é que funciona o jogo e vou mostrar pra vocês, beleza galera? Então já vai deixando o seu like aí embaixo, beleza galera? Caso você não for inscrito no canal, se inscreva pra não perder nenhum vídeo e vamos lá galera Bom, esse celular aqui é um iPhone 4S, tá galera? Pra vocês terem uma noção, o ano de fabricação desse celular aqui é 2011, beleza? E o Minecraft Pocket Edition foi lançado em 2011, se eu não me engano Ou seja, esse aqui é um dos primeiros celulares que tem o Minecraft galera E é o seguinte pessoal, eu fui abrir a App Store pra fazer o download O que que acontece galera? Quando você vai fazer o download do Minecraft Pocket Edition Como esse aqui é um celular galera, que só tem 8 GB de armazenamento Aí ele meio que não aceita o Minecraft nas versões mais atuais Aí o que que acontece? Ele meio que faz um downgrade, vai fazendo, vai fazendo Até achar a versão mais leve pra esse celular Que no caso é a versão 0.14 galera Ou seja, essa versão tem mais de, ela é uma das perdas do jogo Ela tem ali uns 8 anos galera, sério, é muito antigo mesmo, beleza? Eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês galera Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês, ó a telinha de carregamento Se liga Olha só galera, quem que é mais raiz vai lembrar E olha só galera, ele entrou no Minecraft E tá aqui galera, o Minecraft na versão 0.14 Galera, isso aqui é muito antigo, beleza pessoal? E bom, enfim, vocês podem ver que realmente é o Minecraft original Nessa época o Minecraft ainda era de graça, né pessoal? Bom, tem aqui a parte de skins, né? Se vocês já conseguiram colocar suas skins, beleza? Eu espero que vocês estão conseguindo ver na câmera Mas galera, olha, é uma versão até aqui bem completa Tem várias que já fazer bastante coisa Nessa versão E galera, esse vídeo é mais pra mostrar, né? Que eu tenho o celular aqui em casa e tal Que é um dos primeiros a pegar o Minecraft E se vocês curtirem Eu posso estar trazendo uma gameplay aí Jogando nessa versão Mas galera, olha Eu vou clicar pra gerar o mundo, beleza? Olha, nessa época já tinha até servidor, galera Ó, deixa eu entrar aqui Eu vou clicar pra criar o novo mundo Galera, entrar nessa versão é algo muito nostálgico Eu lembro assim, da galera, né? Jogando no celular, sério É muito bacana Beleza? Eu tô gerando aqui o mundo Tá? Nessa versão, galera, pra vocês terem uma noção Agora que tinha sido atinado os cavalos O Minecraft, tá ligado? É uma versão muito mais limitada Mas até que já dá pra fazer bastante coisa, né, galera? Vamos lá, tá entrando aqui no mapa Vocês podem ver que é tudo largado, galera Olha aqui, ó Tá aqui o Minecraft Pocket Edition Quem é mais raiz aqui no canal, né? Quem é mais raiz aí vai lembrar desse jogo E galera, é... Temos aqui o Minecraft Deixa eu mostrar pra vocês, ó A interface, galera Olha só Olha essa interface, galera Olha só que nostalgia Quem tá começando agora no Minecraft Provavelmente não vai se lembrar disso aqui Mas, sério Olha, isso aqui é só pros raízes mesmo, galera Bem, é isso, né? Não tem muito o que fazer aqui não, né? Como eu disse, é uma versão muito mais limitada do jogo E... É... Bom, não tá nada ali disso aqui Tá travando bastante Não sei se dá pra ver no vídeo Mas, bem E esse aqui foi um dos primeiros iOS a receber o Minecraft Eu lembro que na época tinha limitação Quem tinha Android Saia na vantagem até hoje, né, galera? Se você tem um Android Você tem acesso a versões betas E quem tem iOS Não vai ter, galera Aí, enfim Essa que eu acho que foi uma das primeiras Suas versões para iOS Creio eu Né? E... Galera É o seguinte Enfim Não tem muito o que fazer não, né, galera? Deixa eu só mostrar pra vocês mais algumas opções Tá? Temos aqui uma interface Galera Isso aqui É insano, tá? Não realmente não dá pra fazer muita coisa Tá? Eu... Eu diminui bastante as configurações Pra não ficar tão lagado Né? E olha só, galera Algo... Sinceramente Muito Bacana Isso aí, galera Mas bem, pessoal Esse aqui foi o vídeo Espero que tenham curtido, né? Só pra mostrar pra vocês Essa versão aí do Minecraft Se o feedback for bom Eu vou trazer um gameplay Jogando esse Minecraft aqui Beleza, galera? Então é isso Se vocês curtiram Deixa o seu like aqui embaixo Se você não for inscrito no canal Se inscreva E é isso, galera Vou ficando por aqui E até a próxima Fui! Fui! Tchau.